Fala pessoal, tudo bem? Galera, vamos lá, a gente vai continuar com a nossa pintura aqui do Android 18 aqui, para quem está acompanhando o vídeo aí viu o Vedita, já está quase pronto, faltam os acabamentos galera, o que eu vou começar a fazer aqui primeiro? Eu vou fazer a bota dela e aí depois a gente vai partir para as pernas as pernas dela para de ponta cabeça, então está tranquilo, perna preta, bota marrom, tá? Então eu vou usar um pincelzinho aqui, vou usar esse daqui que é o mais bacaninho que eu tenho e a gente vai passar o marromzinho primeiro na bota, vai deixar secar, com certeza vai ser mais de uma, duas, três, quatro camadas e aí depois a gente vai vir com os detalhes na bota, tá? Porque essa bota aqui dela, ela tem detalhes em preto, etc e tal então eu vou passar a primeira camada de preto só, de marrom e aí depois a gente vai esperar secar bem vou passar mais uma, duas, três, quatro, como de costume, né? E aí a hora que ela estiver bem seca aí a gente vai... e aí a gente vai seguir com o acabamento dela da bota em cima e depois o preto aí eu deixo a bota de ponta cabeça que está tranquilo que ela fica bem aí eu estou usando um grampo aqui, desses de papel mesmo, que se até você usa, eu comprei para usar na mesa da Ender só que tem um detalhe, né? A mesa da Ender, ela não dá para usar os quatro grandões porque ele encosta no motor lá e ele pode dar um tilt na Ender, cara então pera aí galera, deixa eu só fazer aqui, ó é bem rapidinho também, estou espalhando bem a tinta para não ficar marcado, tá? e aí depois a sola da bota é preta, então aí está tranquilo, então não tem perigo a gente colocá-la aqui vou deixá-la aqui, ó, respirando um pouco agora aqui também é o mesmo esquema, estou usando um prendedor também, tá? para fixar também e vou espalhar bem a tinta, galera claro que depois a gente ainda tem que fazer os efeitos ainda na bota, etc e tal, tá? então pera aí e aí eu fazendo a perna dela, a cintura, tudo depois eu vou partir para o corpo dela que realmente eu vou ter um probleminha na saia ali porque eu não sei fazer efeito jeans eu preciso ler, ver alguns vídeos aí para ver se eu consigo fazer um efeito jeans legal porque não deve ser um efeito fácil para fazer também pelo jeito ali ele deve usar azul, preto, marrom ele deve usar várias cores ali também e eu nunca fiz, é a primeira vez que eu vou ter que fazer nela, tá? então vamos lá deixa só primeiro eu terminar a bota dela aqui, ó galera, está aqui, ó vou deixar aqui secando, tá? deixa eu lavar o pincel porque agora a gente vai partir para um pouquinho do preto, gente que é bota e calça preta e a saia dela é jeans a saia dela eu vou ter problema, galera aí eu vou aí depois está no bota e perna pronta ali eu já vou colar na base lá já fechou deixa eu só pegar um pouco do preto aqui, galera não está bem esse pincel aqui porque senão ele vai ficar com vai soltar resíduo na tinta, eu não quero que solta, galera galera, eu tenho um potinho aqui que ele está com um pouco de tinta mas eu vou colocar aqui do lado vou esperar um pouquinho, não tem problema, galera porque essa daqui vai ser a primeira base que eu vou fazer dela, tá? deixa eu fechar esse quadro para cá galera, onde eu estou aqui está gravando? tá, beleza então vamos lá aqui eu só vou seguir, pessoal a mesma a mesma posição com o pincel, eu estou passando de qualquer jeito aqui por dentro aqui porque eu preciso cobrir aqui no fundo, tá? para quem acompanha a desenha do Dragon Ball sabe que ela tem, né? a calça dela é a ela usa uma como se fosse uma calça preta com uma sainha jeans e uma bota, né? então está aqui, ó você tem que fazer milagre no pincel para ficar boa a pintura também, galera aqui o que eu faço, gente? eu estou carregando um pouco mais de tinta só que eu estou... só que eu espalho bem então eu espalho bem porque aí a tinta, na hora que ela seca, ela fica super fininha, tá? e aí, só lembrando também esse daqui é o preto fosco da Acrilex também tá? marca de tinta que eu estou gostando muito de trabalhar, galera só para não ficar com marca dos pincéis aqui, tá? fazer um pouquinho aqui embaixo, aqui também, ó só para não ficar... não dar diferença de cor aqui depois na hora que você vai colar a peça na bota, tá? e pintar separado é bem melhor, né, gente? você não faz tanta... tanta cagada galera, está aqui, ó vai parar? parou, beleza aí agora daqui para frente a gente vai ter que dar uns minutos até secar para poder fazer mais uma camada eu acredito que a calça ainda vai mais umas 3, 4 tranquilo de preto a bota mais uma só de marrom já está tranquilo já também e aí depois você tem que entrar com os efeitos, né? os efeitos é um pouquinho trabalhoso porque eu preciso primeiro fazer no vedita depois na parte da perna e das botas eu preciso fazer antes de colar, galera não adianta eu fazer agora porque agora se eu fizer eu vou... eu vou estragar vou estragar a peça lá porque aí para você fazer o efeito que você precisa depois vai dar problema bom, pessoal, vou deixar aqui a gente tem a blusa dela aqui também vai ser preta só que eu vou precisar de grampo depois para prender então para não fazer uma caca nada a gente vai manter dessa maneira aqui e aí antes de eu colar ela no vedita também eu tenho que voltar com o vídeo do vedita para fazer os efeitos que eu preciso porque ele está muito cruzão lá ainda, né? está pintado, está com a base tudo certinho, mas ainda faltam os efeitos porque o peitoral dele está preto, a roupa dele onde está zoada está meio um tom mais esbranquiçado de um azul mais claro, a perna dele então isso vai dar um pouquinho de trabalho, mas a gente vai fazer também, galera então tá joia, até já!